E aí pessoal, mais um antilapinha no sistema, pessoal aí ó, iniciando a pescaria, sisteminha ultralight, deixa eu descer aqui, tem um barranco aqui, não caiu dentro da água, vou mostrar pra vocês ó, o último sistema que eu ensinei a vocês aí ó, no canal, olha aí ó, um chumbinho baratinho aqui embaixo ó, chumbo baratinho 10 gramas, 10 a 15 gramas, não sei, e aqui ó, ó o sistema ó, rodando ali ó, ó o chapéu mexicano aí ó, tá vendo, na massinha, aqui em cima já tá ligado ó, tem uma, uma miçanga glow, já tá ligado ó, na linha multifilamento molinetinho 500, varinha de 240 ultralight, e ó, vamos lá pro primeiro arremesso, na verdade eu já dei um arremesso aqui, né, pra dar uma mapeada, e agora é pra valer, pra começar brincadeira, hein, tem uma varinha de mão aqui também ó, pra gente ver o que vai sair, o matão tá aí ó, aí pessoal, e tá aí ó, primeira captura, aí pessoal ó, quieta minha filha, grande não tá saindo não ó, mas o sisteminha aí ó, comprovando ó, olha aí ó, pegou nesse anzol aqui ó, olha aí ó, tilapinha de um, quase um palmo ó, dá um palmo né, aí ó, pequenininha ainda, só tá saindo os filhotes ó, velho ó, tilapinha de um palmo, é o sisteminha, pode fazer que é show de bola aí ó, aí agora esse anzol ó, tá vendo ó, tá vendo ó, passou, agora é só o regular aqui de novo ó, iscar e linha na água, aí ó, molinetinho, ultralight, na varinha de dois, de dois e quarenta, mais outro lapinha, aí pessoal, o sisteminha da tampinha ó, tô utilizando aqui agora ó, tá vendo né, já tá escado lá embaixo, com uns quatro tanzóis ó, sem chumbo, sem nada, direto na linha, tô tá fazendo arremesso ali agora, e vão pegar mais, só tá saindo tilapia de palmo, tilapinha pequena, mas, tão fazendo a brincadeira com elas hein, pescaria noturna, sempre a filmagem não fica boa né pessoal, porque, filma com o celular, igual eu tô aqui filmando sozinho com o celular, mesma hora que o peixe tá batendo, você tá com o celular na mão, não tem como você fisgar, a câmera GoPro não filma tão bem à noite né, mas, vou providenciar aí, uma iluminação aí, pra nós, tá fazendo umas pescaria filé, à noite, então vamos de linha na água, bora ver se nós pega mais, aí pessoal ó, mais um tilapinha no sistema ó, aí ó, agora eu pus na minhoca ó, tava na massinha, eu taquei mais lá no meio da lagoa agora, veio na minhoca aí ó, olha aqui ó, como é que pegou aqui ó, elas tão esganadas hein, porque é um anzol grande, pra não pegar pequena, mesmo assim tá pegando ó, olha pra você ver que bacana que fica, olha aí, tá vendo o chumbinho embaixo, pra apoiar, aqui em cima ó, a boinha de correr, pra ser o marcador também na superfície né, quando for pescar de dia, e aqui a miçanguinha glow, pra ajudar a proteger o nó ali embaixo ó, olha a miçanguinha glow aqui ó, na ponta do meu dedo aí, e ali tá as varinhas, olha lá ó, ainda tem uma ali armada, e a outra tá ali ó, que é varinha de mão, então eu tô pescando com dois conjuntos ó, ultralight, dois ultralight, e uma varinha de mão, já peguei um monte assim, já soltei um monte, e agora eu resolvi guardar pra gente ver quantos que a gente vai pegar, pessoal, olha o espetáculo que fica, a ponteira dessa varinha, que coisa de doido na luminária glow aí ó, luminária glow aqui ó, na minha mão, olha lá a ponteira, que coisa top, tô gravando com a câmera do celular, porque na GoPro não tá bom, ó, tem peixe batendo aqui ó, ó, peixe batendo aqui ó, ó, na varinha ó, ó, na pontinha da vara ó, ó, e tem peixe hein, bom pessoal, olha ó, os dois conjuntinhos tá aqui no mato, tenta segurar o celular, com a GoPro aqui, pra mostrar pra vocês ó, eu tô finalizando a pescaria, mas tá aqui ó, o sistema, no primeiro conjunto aqui ó, vou pôr aqui em cima aqui, que vai ficar melhor pra nós ver ó, aqui ó, sisteminha, com os dois anzóis, aí ó, rotorzinho né, coloquei nome aí de chapéu mexicano, nas tilapinha pulando aí ó, chumbadinha baratinha aqui ó, então já fechei esse primeiro, tá ali, o outro conjunto aqui ó, no ultralight varinha 270, bolinetinho também, 500, aqui ó, naquela montagem da tampinha, tem aí no canal, vou deixar aqui no card também pra vocês verem, o vídeo, como faz essa, como faz aquela dali, e agora ó, mostrar pra vocês o resultado da pescaria de hoje, o anzol pegou aqui, ó, deixar aqui no canto aqui pra mim, acabar de montar, e a tilapia, eu agora vou tá fazendo a soltura delas ó, só saiu filhotada, só filhote, as maiorzinhas de um palmo, um palmo e pouquinho, aqui ó, tentar enfiar a câmera aqui dentro, daqui do saco aqui, vocês verem ó, não, não dá certo não, deixa eu abrir aqui mesmo, vocês verem ó, então ó, vamos contar ó, uma, depois eu vou voltar elas pra cá, pra nós poder soltar, tudo vivo ó, tava dentro da água dentro desse, desse samburá aí ó, pra gente poder soltar ó, duas, aí ó, três, ó, quatro, aí ó, cinco, seis, seis, sete aqui ó, uma melhorzinha ó, ó, oito, nove, aí ó, dez, aí ó, dez, aí ó, dez, aí ó, dez tilapinha ó, então vou voltar ela aqui ó, ó, pro saco, pra mim poder levar ali na beira do rio agora e soltar, então ó, tem uma, contar de novo a duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, é dez mesmo pessoal, então ó, vou tá levando ali agora pra nós fazer a soltura delas, vamos lá ó, vamos lá ó, vamos lá ó, vamos soltar as meninas, sem me estrepar, hein, vou arrumar um jeito de jogar elas tudo de uma vez, porque, porque senão vai, vai me estrepar, vou virar o saco do avesso, aqui ó, aqui ó, aqui tem uma alta aqui ó, é só pegar aqui ó, e jogar elas, deixa eu revirar aqui, vamos lá ó, tá solta, e é isso aí pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado até agora aí, quem acompanhou, inscreva no canal, né, tamo junto, acabar de enjeitar aqui os equipamentos, fique todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo.